Agora, pelo menos pra mim, eu acho que pra vocês também, o melhor episódio que foi o episódio 9, que tratou de duas histórias totalmente emocionantes e antagônicas, porque eu acho que o momento do... a série tratou muito bem a questão do acidente do Grosjean, eu sinceramente fiquei emocionado com a forma como foi, ou seja, de ver ali o carro pegando fogo, as pessoas, todo mundo ali sem ter informações, o drama das pessoas realmente, de ver aquele carro pegando fogo, o piloto não saía, o heroísmo da equipe médica, você vê que ali você viu o detalhe do cara falando assim, olha, eu vi por uma fresta que ali é onde estava o piloto, porque a gente estava se perguntando onde é que está a outra parte do carro e onde é que está o piloto, e aí mostrou uma hora assim que, por entre os dois lances do guardrail, a chama do fogo ela meio que dá uma abrida, você consegue ver o piloto, e você vê que o cara olhou e falou assim, que foi ali que ele viu, ali que ele viu e aí que ele foi, tipo, falou para o cara do extintor, joga ali, joga ali, e aí que ele conseguiu pegar, puxar o Grosjean de fora e trazer de volta, então isso foi, cara, eu sinceramente sim, mesmo sabendo do que aconteceu, eu fiquei ali com um nó na garganta, aflito de ver aquilo tudo, e, cara, o depoimento do Grosjean é um negócio assim que, cara, não tem como não se emocionar, ele falando que ele aceitou a morte, determinado momento ele aceitou a morte, e ele viu os filhos dele ali, e aí que na hora que ele viu os filhos deles, ele falou, não, não posso ir agora, então acho que isso foi uma coisa, a gente que tem filho, eu tenho filho, o André tem filho, acho que o Marco, acho que não tem, a gente que tem filho, eu consegui me visualizar naquela cena, tipo assim, de uma situação como essa, de sobrevivência, que você fala assim, não, eu tenho que viver pelo meu filho, pelos meus filhos, e ele foi, e aí ele, como ele mesmo falou, um instinto de sobrevivência, que fez ele tentar uma última vez, e botar a mão no fogo mesmo, queimando, sair sem sapatilha, e falar, não, eu preciso viver pelos meus filhos, eu acho que isso foi uma coisa, eu acho que isso foi o ponto alto da série, eu acho que isso foi, assim, pra mim, a melhor cena da série, depois a esposa dele, toda emocionada, sem dúvida, assim, foi um momento muito bonito, assim, da série, e o momento, realmente, e o que a gente, faz a gente até pensar, né, ou seja, os próprios filhosos falando, né, tipo, esse negócio é perigoso, né, a gente tá aqui, arriscando a vida, né, então, é, realmente foi um momento, um momento muito, muito, muito bacana da série, que vale a pena ver, pra mim, foi o melhor momento da série, sem dúvida, como eles, como eles humanizaram, essa questão, né, do acidente do Grosjean.